Bom dia, oitavo ano! Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com volume e capacidade. Então, vamos acompanhar a explicação aqui na página 56 da nossa postila. Vamos trabalhar aqui com o volume do paralelepípedo. Então, vocês já estudaram anteriormente que o espaço ocupado por um corpo, ele corresponde ao seu volume. Também vocês aprenderam como calcular o volume de alguns prismas, como o cubo e o paralelepípedo. E esse paralelepípedo aqui da figura, ele está fora de escala. Então, ele foi construído com cubos de 1 centímetro de aresta. Ou seja, cada cubinho aqui tem 1 centímetro cúbico de volume. O volume ocupado pelo bloco é igual à soma dos cubos. E para obter a quantidade desses cubos, basta a gente multiplicar o número de cubos de cada camada pelo número de camadas, né? Então, olha só, eu somar quantos tem aqui e eu fazer essa multiplicação. Então, olha só, volume igual. Então, olha só, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é 6. E aqui, vezes 5. E aí, depois, vezes 4. Se eu fazer a multiplicação 6, vezes 5, vezes 4, eu vou encontrar aí qual que é o número de cubos que eu tenho nessa figura. Então, assim, o volume do paralelepípedo, ele é igual a 120 centímetros ao cubo. Nós podemos perceber que para calcular o volume desse paralelepípedo, nós multiplicamos o número de cubos de cada camada pelo número de camadas. Ou seja, nós multiplicamos a medida da área da base pela altura do paralelepípedo, né? Então, olha só, aqui a seguir nós temos aqui mais uma fórmula para a gente ver. Então, olha só. A altura, né? Seria esse número que era o 4 que nós temos. Aqui o 5. Aqui é a base, né? Ou seja, seria 6 vezes 5. E aí, com essa fórmula, eu consigo encontrar aí qual que é esse volume. Agora, nós vamos observar esse outro paralelepípedo retângulo. Então, olha só, aqui nós temos o comprimento, a largura e a altura. O volume desse paralelepípedo, ele é dado por... Então, o volume é igual ao comprimento vezes a largura vezes a altura. Chamando de A, o comprimento, de B, a largura e de C, a altura, nós temos volume igual a A vezes B vezes C. Considerando a base, a B, igual a A vezes B e a altura C, nós temos que o volume também pode ser expresso por volume igual a B vezes C, né? Porque, olha só, A vezes B é a B. Então, além do cálculo do volume do paralelepípedo e do cubo, nós podemos calcular o volume de outros sólidos geométricos, como o volume do cilindro, que é o nosso próximo objeto que nós vamos estudar. Então, o volume do cilindro, como que eu faço para calcular? É muito comum observarmos à nossa volta diversos objetos que apresentam a forma que nos lembram cilindros. Todos esses objetos são representações de um sólido geométrico, que é conhecido como cilindro. Então, olha só, logo abaixo aqui, para vocês compreenderem um pouquinho melhor, nós temos essas explicações. Então, olha só. Aqui, a área da base do cilindro, ela é igual à área da base do paralelepípedo. As bases estão contidas, elas estão dentro de um plano, desse plano A e também do plano B. A altura dos sólidos geométricos é igual. Olha só, a altura desses dois, ela é igual. O plano B, que é essa figura aqui, corta o cilindro e o paralelepípedo e os sólidos superiores formados, e ele tem a mesma área da base. Então, sempre que isso ocorrer, nós podemos afirmar que o volume dos sólidos geométricos é o mesmo. Como o volume é um paralelepípedo, é igual ao produto da sua área e da base pela sua altura, então, o volume do cilindro, ele pode ser dado pela forma. V, que é de volume do cilindro, igual a B vezes a altura. Então, olha só, a B vezes a altura. Lembre-se de que, no caso do cilindro, a base é um círculo cuja a sua área é arredondada. Então, essa área arredondada, nós vamos utilizar a forma de AB igual a π vezes raio ao quadrado. E agora, nós vamos para as atividades na página 58 da nossa apostila. O primeiro exercício, número 1, a questão A, fala o seguinte, calcule qual que é o volume de cada cilindro. Então, lá na questão A, vocês têm a imagem do cilindro, nós vemos que a altura é igual a 6 e que o raio é igual a 4, né? Então, qual que é a forma que nós utilizamos para resolver, né? É volume igual, então, AB vezes a altura é a mesma coisa que π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. Então, nós vamos utilizar essa forma. volume igual a π, π vale 3,14, vezes o raio. Então, aqui nós vemos que o raio é igual a 4. Então, é 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4, que vai dar 16, vezes a altura, que é igual a 6. Então, olha só, 3,14 vezes 16, vezes 6, é igual a 301,44 centímetros cúbicos. Então, esse é o valor aí do volume. Depois da questão B, então, nós temos ali a imagem, sabemos que a altura é 12, mas nós não temos qual que é o valor do raio. Então, nós precisamos descobrir, né? Porque nós só temos o valor do diâmetro, né? Então, olha só, em uma circunferência, o que é o diâmetro? O diâmetro, né? Ele é o segmento que passa aqui pelo centro da minha circunferência. E o que é o raio? O raio é o segmento que parte do centro até aí a extremidade da minha circunferência. Então, o que o diâmetro é? O diâmetro, ele é a mesma coisa que duas vezes o raio. Olha só, essa medida do raio, ela aqui mais ela aqui, vai dar o valor do diâmetro. Ou seja, para eu descobrir qual que é o valor do raio, basta eu pegar o valor do diâmetro e dividir por 2. Então, ali o valor do diâmetro é 10. Então, qual que vai ser o raio? O raio vai ser igual a 5. Então, também vamos utilizar a mesma forma. Então, o volume igual a π, que é 3,14, vezes o raio, que vai ser, então, 5. E daí, 5 ao quadrado é 5, vezes 5, que vai dar 25. E ali, a altura é igual a 12. Então, qual que é o valor aí desse volume? Então, 3,14 vezes 25, vezes 12, vai dar 942 centímetros cúbicos. Depois da questão do número 2, ele fala assim, ó, calcule o volume de um cilindro com 18 centímetros de altura e a área da base é igual a 15,72. Então, olha só, aqui nós já temos qual que é a área da base, né? Então, ali, por exemplo, se você olhar no desenho, o que é a área da base? É essa parte onde nós temos a circunferência. Então, aqui nesse caso, já tem a área da base. Então, eu posso utilizar essa palavra. A área da base vezes a altura, né? Então, vamos lá. Volume igual a área da base, fala que é 15,72 centímetros. E aí, a altura é igual a 18. Então, qual que é esse volume? Então, volume igual a 15,72 vezes 8 é igual a 282,96 centímetros cúbicos. Então, esse é o valor aí dessa figura. Na questão 3, determine qual que é a altura do cilindro de volume igual ao 1692,46 centímetros cúbicos e o raio da base é igual a 7 centímetros. Então, nesse caso, ele não quer saber qual que é o volume. Ele quer saber qual que é a altura. Nós não temos o valor da área da base, então nós vamos utilizar aqui. Então, olha só, o valor do volume, ele já nos diz, né? Que é 1.692,46 centímetros cúbicos. Igual a π, que é 3,14. Aí, o raio. O raio é 7. Então, é 7 ao quadrado, que é a mesma coisa que 7 vezes 100, que vai dar 49. E h é a altura que nós estamos procurando. Então, primeiro, eu preciso fazer aqui essa multiplicação. Vamos repetir aqui. 1.692,46 igual. 3,14 vezes 49 vezes h vai dar 153,86 h. Agora, esse valor que está multiplicando o h, ele vai passar para cá dividindo, né? Então, vai ficar aqui 1.692,46 divididos por 153,86, igual a... Então, qual que é o valor aqui dessa altura, né? Fazendo a divisão ali, eu vou encontrar 11. Então, a altura, vai dar para fazer aqui, a altura, ela é igual a 11 centímetros. Depois, na questão 4, ele fala assim, ó. Uma empresa de refrigerantes que funciona em interrupções, ela produz o volume constante de 1.800 centímetros cúbicos de líquido por dia. A máquina de enxergar garrafas apresentou um defeito durante 24 horas e o inspetor de produção percebeu que o líquido chegou apenas à altura de 12 centímetros dos víteis previstos em cada garrafa. A parte inferior da garrafa em que foi depositado o líquido tem forma cilíndrica, com um raio da base de 3 centímetros. Por questões de higiene, o líquido já engarrafado não será reutilizado. Então, utilizando pi como 3, no período em que a máquina apresentou o defeito, aproximadamente, quantas garrafas foram utilizadas? Então, utilizando a fórmula, aqui nós vamos usar o pi como 3, porque o exercício nos fala. Então, a fórmula é igual a volume igual a pi vezes 3 ao quadrado vezes 12, que são os valores que nós temos ali do raio e o valor ali da altura, né? Então, vai ficar qual? Vai ficar volume igual ao pi, que nesse caso vai valer 3. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que vai dar 9, vezes 12. Fazendo a multiplicação aqui, 3 vezes 9 vezes 12 é igual a 324. Então, esse volume, ele é igual a 324. Só que ali, ele quer saber o volume do refrigerante em uma garrafa, né? Então, seria esse valor. Então, assim, o número de garrafas que foram utilizadas aproximadamente. Então, eu vou pegar o valor total e vou dividir por esse valor, né? Qual que é o valor total? O valor total ali do exercício nos fala que é 1.800, né? Isso, é 1.800, 1.800. E agora, eu vou dividir por esse valor, 324. Fazendo a divisão aqui, eu vou encontrar 5.555. Então, esse é o valor. Qual que é a opção correta que vocês vão marcar ali? É a opção correta, a letra B. E agora, nós vamos seguir aqui para a página do número 59. E agora, as medidas de volume e capacidade. Então, essa unidade de medida de volume, o sistema internacional, ela é o metro cúbico. Então, suponha que a medida de cada uma dessas arestas, do cubo ao lado, seja de 1 metro. Então, utilizando os conceitos que vocês já conhecem, nós podemos dizer que o volume é igual a 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro, né? Que é o volume ocupado pelas arestas. Então, dessa forma, nós podemos definir o centímetro cúbico e o decímetro cúbico. Então, 1 centímetro cúbico, ele é o volume ocupado por 1 centímetro de aresta. E o diâmetro cúbico é o volume ocupado por 1 cubo e de 1 diâmetro de aresta. Então, nós sempre devemos lembrar, né? De que 1 metro é igual a 100 centímetros e também 1 metro é igual a 10 centímetros. Então, agora, nós vamos acompanhar aqui o raciocínio que encontrou aí essa forma. Então, olha só, como 10 centímetros é igual a 1 decímetro e como 1.000 cubinhos é igual a 1 centímetro de aresta, nós podemos formar 1 cubo de 1 diâmetro de aresta. Então, olha só, veja aqui o que nós vamos ter. Nós vamos ter 10 centímetros vezes 10 centímetros vezes 10 centímetros, que é igual a 1.000 centímetros cúbicos. Então, o volume seria 1 diâmetro mais 1 diâmetro mais 1 diâmetro que vai ser 1 diâmetro ao cubo. Então, olha só, aqui nós temos a imagem, então cada cubinho tem 1 centímetro cúbico. Então, dessa forma, né? Como 10 diâmetro em 1 metro, como 1.000 cubinhos em 1 diâmetro de aresta, nós podemos formar o cubo de 1 metro de aresta. Então, vamos observar aqui como que vai ficar. Então, o volume é igual a 10, e aí 10 vezes 10 vezes 10, 1 vezes 1 vezes 1. Então, assim que nós podemos aí observar essa figura. A unidade padrão de medida de capacidade, o sistema internacional, é o litro. Então, além dele, outras medidas de capacidade são utilizadas no nosso cotidiano, como decímetro, milímetro, que é representado aqui por essas siglas. Lembre-se que 1 de litro é igual a 0,1 litro, e 1 milímetro é igual a 0,001 litro. Então, é possível relacionar as unidades de medidas de volume e de capacidade. Vamos ver aqui esse exemplo. Então, o João ganhou uma caixa cúbica de 1 diâmetro cúbico, ou seja, uma caixa cujas arestas medem cada uma 1 diâmetro. Então, ele desejou, despejou nesse recipiente, 1 litro de água e verificou que toda a água coube nele e não sobrou nenhum espaço vazio. Assim, ele concluiu que 1 diâmetro ao cubo equivale a 1 litro. Então, em resumo, a capacidade é a quantidade máxima de conteúdo que o recipiente pode conter e o volume é a medida do espaço ocupado por um objeto tridimensional. Vamos para as atividades. Na questão 1, sabendo que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico, determine a relação entre as unidades de volume e capacidade em cada um dos litros em a seguir. Então, na questão A, metro cúbico e litro. Então, o que é isso? É a mesma coisa, né? 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1.000 litros. É centímetro cúbico e litro. Então, 1 litro é igual a 1 centímetro cúbico. Na questão 2, transforma a unidade em outra indicada. Então, 4 metros cúbicos é a mesma coisa que 4.000. Questão B, 2,8 metros cúbicos é a mesma coisa que 2.800 decímetros ao cubo. 9 decímetros cúbicos é igual a quanto? É a mesma coisa que 0,009 metros cúbicos. 32. Então, 32 decímetros cúbicos é a mesma coisa que 32.000 centímetros cúbicos. 54 centímetros cúbicos é a mesma coisa que 0,54 decímetros cúbicos. 82,5 metros cúbicos é a mesma coisa que 82.500 decímetros ao cúbico. Expresse cada uma da unidade de medida indicada. Então, olha só, 550 ml em litro. Então, é a mesma coisa que 0,55 litros. 250 litros em ml é a mesma coisa que 250.000 ml. 45 decímetros cúbicos em ml é 45 decímetros cúbicos em ml. Então, é a mesma coisa que 45.000 ml. É 12 centímetros cúbicos em ml é a mesma coisa que 12 ml. 85 metros cúbicos em litro, então é a mesma coisa que 85.000 litros. 45,2 decímetros cúbicos em litro, então é a mesma coisa que 45,2 litros. Na questão 4, calcule em litros a capacidade de um aquário cuja as dimensões internas são 80 centímetros de comprimento, 25 de largura e 45 de altura. Então, olha, é 80, aí aqui pra trás 25 e 45. Então, como que vai ficar? 80 vezes 25 vezes 45 dá 90 mil. Ou seja, aí, são 90 litros. Questão 5. Uma lata de alimento tem forma aproximada de um cilindro. Determine a sua capacidade em ml, sabendo que a lata tem a altura h de 10 centímetros e o diâmetro d de 8 centímetros. Use π igual a 3,14. Então, nós temos aqui, nós sabemos o valor da altura, nós sabemos o valor do diâmetro e sabemos o valor de π, né? Então, diâmetro, pra eu descobrir qual que é o raio, basta eu pegar o diâmetro e dividir por 2. Então, utilizando aqui a fórmula, eu vou ter 3,14 vezes o raio. Então, se o diâmetro é 8, 8 dividido por 2 é 4. Então, vai ficar 4 ao quadrado, que vai dar 16, vezes 10, que é a altura aqui, né? Que é 10 centímetros. Então, fazendo a multiplicação aqui, eu vou ter 502,4. Então, assim, o volume da lata é esse valor. Aí, em ml, que o exercício me pede, então, eu vou ter 502,4 ml. Na questão 6, uma indústria de óleo de soja embalava sua produção em recipiente de forma de paralelepipto. Nesse mês, a indústria resolveu mudar a embalagem para recipientes em forma de cilindro, como mostra aqui nessa figura. Questão A, calcule qual que é o volume ocupado pelos recipientes. Então, primeiro aqui o paralelepipto, né? Então, como que eu vou fazer? Qual que é a fórmula? É o comprimento, vezes a largura, vezes a altura. Então, é 15, vezes 9, vezes 25, que vai dar 3.365. Então, o volume é 3.335 centímetros cúbicos. E agora, para o cilindro. Então, qual que é a fórmula que nós utilizamos? É π, vezes raio ao quadrado, vezes a altura. Então, π é 3,14. O raio aqui é 0,6. Então, é 0,6 ao quadrado. A altura aqui é 3. Então, 0,6 ao quadrado é 0,6, vezes 0,6, que vai dar 0,36. Então, 3,14 vezes 0,36, vezes 3, eu vou ter esse valor. Ou seja, qual que é o volume dessa figura, desse cilindro? Esse. Qual dos dois tipos de recipiente apresenta a maior capacidade? Então, olha só, é só observar os resultados que eu tenho, né? Que eu calculei o volume da figura 1 e da figura 2. Então, eu vejo que o volume da figura 2, ele é maior que da figura 1. Então, a embalagem cilíndrica, ela tem maior capacidade. Na questão 7, uma piscina tem 4 metros de comprimento, 12 metros de largura e 2 de profundidade. Quantos litros de água são necessários para encher essa piscina? Então, para eu descobrir, eu preciso calcular qual que é o volume, né? Então, é o comprimento, vezes a largura, vezes a altura. Ou seja, é 4 vezes 12, vezes 2, que vai dar 96. Ou seja, é 96 aí o volume. Então, como 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, então, são necessários aí 96.000 litros para encher essa piscina. E assim, nós vamos finalizando a nossa aula de hoje. Bom final de semana, bom descanso. E nós retornamos na quarta-feira. E nós retornamos na quarta-feira.